E aí, manos, como vocês estão? Aqui é o IkaPlay, mano, espero que vocês sejam bem e que Deus abençoe vocês. Esse vídeo, mano, como vocês viram aí, vai ser basicamente pra quem tá começando agora e pra quem tem muitas dúvidas no Anime Fighters, mano. Então, deixa o like, se você é novo no canal, se inscreve pra me ajudar, que em todos os vídeos eu dou Robux, porém tem que saber uma palavra-chave que eu falo no decorrer do vídeo e colocar o nickname pra estar participando desse sorteio, mano. Então, basicamente, é isso no vídeo que eu vou fazer agora, pra quem estiver começando agora. Então, vamos lá. Você começou no jogo, mano, o que você precisa saber primeiramente é isso aqui. Entrou no jogo, você vai poder escolher dois personagens, escolhe qualquer um, mano. E aí, você vem aqui na Buma, aí você vem na Buma e ela vai pedir pra você fazer várias quests. E no final dessas quests, você consegue, de cada mapa, no final dessas quests, de cada mapa, você consegue aí ganhar uma montaria e uma bad, que é uma... eu vou mostrar pra vocês. Uma montaria e uma bad, tipo essa aqui, ó, super emblema. Essa bad te dá mais 10% de gain. E completando a quest, você ganha bad e uma montaria de cada mapa, que fica aqui, ó. Que a montaria desse mapa é essa daqui. É a primeira montaria que você ganha, beleza? Caso não tenha algum evento, mano. Deixa eu colocar a minha montaria aqui. Não, vou colocar de volta. Segundo, você completando as quests, todos os mapas vai pedir pra você matar o personagem mais fraco 25 vezes. Me corrija se estiver errado. Depois vem o próximo personagem. Deixa eu equipar, vou ter que equipar, mano. Depois vem o próximo personagem que você tem que matar. Depois o segundo personagem, você tem que matar, acho que, 20 vezes. Depois o terceiro, 15 vezes. Depois o pré-boss, 10 vezes. Depois o último boss, 5 vezes, mano. Isso em todos os mapas. No começo é difícil, mas tem que aproveitar bastante os eventos de yen e os eventos de damage. Agora, segundo. Todos os personagens que você mata, mano, você ganha yen. E o yen serve pra você usar, basicamente, aqui nos personagens que você summona eles, ó. Por exemplo, eu summono aqui, pá. Vem o yantia, os velhos e doidos, beleza. E também tem o max, que você usa essas defenses, que eu já vou explicar pra vocês. Então, se eu abrir o max aqui, vai simular o total da minha bolsa, mano. Aí pode vir um lendário, pode vir um mítico, que é o mais difícil de inicial. E pode vir o secreto e o divino, e assim vai. Então, eu vou te ensinar só o básico. Terminou de fazer a quest, que você vai ganhar seus prêmios. Você vai ir pro segundo mapa, e assim por diante. Mas, eles sempre cobram uma quantidade de yen, beleza. Sempre cobram uma quantidade de yen, então vocês vai derrotando os monstros e juntando os yenes. Pra conseguir ir pros próximos mapas. O básico dos básicos é isso. Tem a trial, que é essa daqui, que eu tenho um vídeo explicando sobre ela. Mas não sai do vídeo. E eu vou deixar o card aí pra vocês, aí em cima, explicando sobre a trial. Mas é basicamente a lesser trial, que é a mais fácil. A médio trial, que é a mediana. E essa daqui, que é a ultra trial, max trial. Que é a mais difícil do jogo. Elas abrem aí, não de meia e meia hora. Antes era de meia e meia hora. Mas, por exemplo, vocês podem ver aqui, ó. Acho que cada um mapa é de 50 minutos, mano. Mas me corrijam novamente, se vocês estiverem errados. Agora, sempre na semana, vai lançar esse NPC aqui, ó. Que é um NPC aleatório pra vocês. O mapa, claro que ele vai aparecer um mapa, provavelmente, que vocês não podem estar abertos. Mas ele dá uma recompensa pra vocês, que é de Robux. Uma vez por semana. Já vou dar essa dica, porque às vezes o pessoal pula o vídeo e não vê essa dica. Então vocês vão clicar em Client Free. E vão ver o que vocês ganharam, mano. Aqui, eu ganhei esse super look, que eu já vou usar no próximo evento. Também tem a dica, mano, dos códigos do game, mano. Que fica aqui nos passarinhos aqui, ó. No passarinho do Twitter. E sempre ele tá lançando os códigos. Eu sempre lanço aí no canal também, quando caem os códigos. E aí você vai colocando pra ganhar boost, experiência, fruta, shard, blá, 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 blá. Defense Tucking. E agora, já que eu falei do Defense Tucking, mano. Vamos lá. O Defense Tucking serve pra quê? O primeiro mapa que vai ter o Defense Tucking é aqui na Crazy Town, né. Não sei se vai estar em inglês de vocês aí. Na Cidade Louca do Jojo Bizarre. Vocês vão vir aqui, ó. Mas eu dou a dica de... Só fazem isso daí, mano. Se vocês conseguirem solar os personagens do mapa, mano. Se você tá solando os personagens do mapa muito rápido, mano. Tipo, segundos. Ou até, no máximo, em 50 segundos. Eu dou essa dica, mano. Façam ela. Se vocês não estiverem ainda solando dessa maneira, eu aconselho a não fazer, mano. Aconselho a não fazer. Porque não vai dar bom. Vocês vão perder. Mas se vocês quiserem fazer, mesmo assim podem fazer. E aí vocês vão ganhar isso aqui, ó. Lá. Multi Open. Vocês vão ganhar lá dentro. Multi Open. E vocês, pra precisar abrir, precisam do Defense Tucking. E esses Multi Open servem porque eu mostrei pra vocês lá. Pra dar o Summon Max aqui, mano. Vou dar o Summon Max pra ser de 227 Multi Open. Eu tenho 246 bilhões. Aí você abre. Firmeza. Ver se vê um personagem da hora que você quer. E assim vai, mano. Essa é uma das dicas. Próxima dica é ficar atento aos meteoros. Como esses estavam caindo aqui. Esse, no caso, é a chuva de meteoro, mano. Eu nem tava olhando onde tava caindo. Mas eu tava explicando pra vocês. Tem a chuva de meteoro. E tem onde cai só um meteoro. Quando a chuva começa, ela vai cair em várias cidades, mano. Várias cidades. E você pode destruir esses meteoros pra você ganhar fruta, mano. Você ganhar essas frutas aqui, ó. E essas frutas servem pra vocês deixar... Ó, 9 Crime Slend. Precisa deixar o personagem Shine, mano. 9 Crime Slend. Vamos lá. 9 Ilhas do Crime. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui acabou de cair um meteoro. Eu vou procurar ele aqui no mapa. Pra mostrar pra vocês como que funciona. Ó, outro em Flame City. Por isso que é a chuva. Vim aqui, pá. Agora eu vou lá na Cidade das Chamas, ó. Aí outro aqui, ó. Pá, entendeu? É basicamente isso. Mas essa é a chuva. Então vamos lá. Esses presentes diários tem uma dica muito importante também pra dar pra vocês. Isso aqui é o decorrer que você tá no jogo. Vocês vêm aqui, pá. Da clan e da clan que são os presentinhos. Só que pra você tá... Abrir eles. Vocês precisam dessa experiência aqui, ó. Eu tô em Hero. Vocês precisam dessa experiência. E pra upar essas experiências, você tem que vender os boosts, as coisas. Cada um mostra a quantidade de XP que dá, mano. Então, vê aí o que é melhor pra vocês. Se vocês não estiverem usando também, né? Se você não precisar dos itens, vocês fazem isso, mano. Mas, vê aí o que é bom pra vocês. Mas pra vocês pegarem, por exemplo, pra eu ir pro próximo, que é isso daqui. Eu preciso de mais 3 pontos, alguma coisa aqui de mil, de experiência. E aí, no decorrer do jogo, eu vou vendendo minhas coisinhas pra conseguir. Então é isso. Outra coisa também. Todo mapa vai ter essa máquina aqui de trabalho que você vai precisar pra você poder fazer os crafts de cada mapa. Por exemplo. O craft daqui eu preciso de 3 piccolo, que são os mythical. E 5 dessas shards pra eu poder fazer o ultimate recca aqui. Eu acho que é o Goku. Eu não sei quem é, não. Aí eu já fiz ele. Mas, por exemplo, pra você fazer ele. Aí como eu consigo? Summonando aqui, mano. E as shards você consegue na trial. Você consegue na trial as shards. E também você consegue nas raids que vão abrindo. Eu acredito que de meia e meia hora ainda elas abrem. Só que elas abrem em mapas aleatórios. Aí se ela abrir no mapa da super ilha, você vai lá, faz com alguém forte. Que no começo você não vai conseguir. Pra poder tá dropando essas shards aqui, mano. Então é muito importante isso também. Porque eles são fortes, mano. Tem muita gente que não liga pra eles, mas eles são bem fortes. Aqui na Ilha da Fruta tem essa máquina que é verificar talento, mano. Você basicamente coloca o seu personagem aqui pra ver o rank dele. Aí, por exemplo, eu posso conseguir outro personagem desse com um rank menor. Aí esse tem bastante damage, bastante attack speed. Mas a movimentação de speed e ultra damage dele é muito baixa. Eu posso conseguir outro com um rating maior, entendeu? E aleatório você vai poder ver nessa máquina. Próxima dica é girar a roleta, obviamente. Que ela vai tá acesa ali. E vocês vão acabar girando automático. Que nem eu fiz pra ganhar esse personagem hoje. Eu ganhei ele hoje, tá? Isso que eu mostrei pra vocês. Vocês giram ela, cai na sorte aqui, pá. Se cair na sorte dos personagens, ótimo. Vai ajudar muito vocês também no começo. Aqui na Universidade Hiro, né? Que é o Boku no Hiro. Vai ter essa máquina de passivos. Que, por exemplo, se eu quiser mudar a passiva do meu ninja aqui, ó. Que eu tô usando. Eu preciso de dois desses daqui, ó. Que eu não tenho ainda. Daí eu giro uma passiva. Aí ele pode cair com algumas passivas que vai deixar ele mais forte. Mais rápido. Mais lento. Se cair no azar. Com mais... Com esse de dinheiro aqui, por exemplo. Dá mais yen. E assim vai. No mapa aqui, Exército do Assassino. Que vai ter pra vocês. Vai ser a primeira incubadora que vai aparecer pra vocês. Vocês podem colocar aqui o seu personagem que vocês querem evoluir de level. Por exemplo, eu posso colocar esse que eu ganhei agora. E o máximo é sete dias. Só que eu não posso tirar ele antes disso. Se não, por exemplo. Se ele upou um, eu perco. Eu perco ele porque... Se ele upou um level e eu tirei ele antes do dia, eu perco esse level. Ele não ganha. Então, se vocês colocaram sete dias, você tem que esperar os sete dias. E vai mostrar aqui o Itchorda. Pra você tirar o personagem daqui. Beleza? Aqui em Quimera já começa no esquema de deixar os personagens shiny, mano. Por exemplo, eu tenho aqui o Espiritu Warrior de 1.9 bilhões. Aí eu seleciono ele. E pra deixar ele shiny, eu preciso dessas frutas. Aí, por exemplo, cada fruta aqui pra ele, tá dando 5%. Então, 10 frutas vai dar 40%. E 20 frutas vai dar 64%. 30 frutas, 78%. 32 frutas, 80%. Aí eu uso. Aí tem a chance dele vir em shiny. E isso é muito importante, mano. Então guarde bastante as frutas. Não use de qualquer maneira. Use sempre os personagens mais fortes. Tipo, legendário. E assim vai, mano. Uma dica importantíssima também são essas melhorias aqui que vocês vão ficar sempre de olho. Porque, por exemplo, ah, eu quero ganhar mais damage. Eu tenho que abrir 2 milhões de stars. Ah, eu quero mais espaço no inventário. Aí eu tenho que pegar mais 5 fighters em Divino e Coleceu. 5 fighters diferentes. Ah, eu quero Yen, que é completar as missões de cada mapa. Pra vocês conseguirem a badge que nem eu mostrei pra vocês. Ah, eu quero equipar mais personagens. Também tem o vídeo ensinando que vocês fazem as triais. Lesser, Medium e a outra lá. E é isso, mano. Acho que basicamente é isso, mano. Tudo que eu deixei, tudo que eu esqueci de falar. Vocês que manjam bastante, coloca aí também nos comentários pra me ajudar. E o básico dos básicos é isso. Eu acho que até falei demais, mano. Mas é mais pra quem tá começando agora e tem muitas dúvidas. Acho que aqui já vai tirar muitas delas. Então deixa o likezão. Se inscreve no canal. Já enrolei demais, mano. Mas é nóis, mano. Obrigado por assistir até aqui. E tamo junto, mano.